Olá, estamos chegando até você com mais um programa Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. Chegando aqui desde esse ambiente maravilhoso da Sierra Móveis, graças a nossa amiga Cláudia Kerstin, que cedeu esse espaço para que pudéssemos seguir gravando o nosso programa, seguir trazendo as notícias para vocês. E voltando ao nosso programa, que eu sei que vocês já estão curiosos do que vai ter nessa edição, vamos mostrar como foi os 45 anos de Jorbel Jackson Gribler, empresário, dono da Cell Shop, da marca Cell Shop, Cell Shop Dutch Free aqui no Brasil, que é dono também de um número maravilhoso de amigos, de amigos que o consideram, amigos que juntou durante toda a sua história, a sua vida, desde rapaz humil, vindo do interior, até hoje como um dos maiores empresários aí da região trinacional, um dos maiores empresários do Brasil e também do Paraguai. E o muito importante é salientar que esses amigos acompanham o Jorbel durante toda a sua história. E essa festa de 45 anos foi um brinde a essa amizade. Acompanhem conosco aí e bem-vindos a mais um programa. Este fenomenal evento aconteceu em um amplo espaço do Centro de Convenções do Hotel Mabu Termas e Resort e teve presença de amigos e parceiros conquistados ao longo desta carreira de sucesso por Jorbel Jackson, marcada também por muito trabalho e conquistas. A nossa sociedade trinacional abriga histórias de sucessos inusitadas, contadas com orgulho por seus protagonistas. E um desses cases de sucesso, que é exemplo de fé e empreendedorismo, é a história de Jorbel da Cell Shop. Bom, acho que nada mais do que agradecer a todos vocês. Essas mais de 700 pessoas aqui hoje presentes, acho que é uma grande demonstração do carinho que todos vocês têm por mim e pela minha família. E eu sou um exemplo de quem é possível. Como todo mundo sabe, entrei em Sade Leste como vendedor e hoje a gente tem uma das maiores empresas lá. Então, eu acho que com o trabalho, com a indicação, fazendo o que você ama, você consegue chegar lá. Obrigado, Paraguai, sempre sou grato. Quando eu viajo para o exterior, todo mundo vê que eu levo minha camisa do Paraguai e tiro a minha fotinha com eles. Mostrando o meu carinho que eu tenho por vocês. Paraguai, que é o meu país, minha segunda pátria, o país que eu amo. Eu decidi continuar a minha vida e criar meus filhos e a minha família. Eu sempre digo, eu sempre digo que um amigo de verdade não precisa estar perto para estar junto. Nem estar junto para estar perto. Porque amigos de verdade sempre estão sintonizados, sempre estão com o mesmo propósito. Então, eu acho que é isso que eu quero demonstrar aqui nesse evento que a gente está fazendo hoje. A minha família maravilhosa, minha maravilhosa e linda esposa Cláudia. Meus filhos, Júlia, Matheus, amo vocês. Vocês são tudo para mim. Vocês são a razão de eu acordar todo dia de manhã cedinho e batalhar. Corro atrás mesmo do que eu quero um futuro melhor para vocês dois. Lindos, maravilhosos. Um conforto para a nossa família. E vocês são o meu motor, o meu soro. Pô, pro soro. Que faz... Eu fazia as coisas com muito amor e com muita paixão. Quem me acompanha sabe que eu faço as coisas com muito amor e com muita paixão. Esses dias eu recebi um vídeo e um cara falava assim no vídeo. O homem tem duas vidas. E a segunda vida dele começa quando ele descobre que ele só tem uma. Certo? Então, vamos viver a vida, pessoal, com muito amor, com muita paixão. Sem causar o mal aos outros. Fazendo o bem. Tentando ajudar as pessoas. Ser correto. Ser bondoso. E fazer tudo sempre com muito amor. Se você está fazendo alguma coisa onde você não tem amor, você faz. Você está fazendo a coisa errada. Então, muda. Você está fazendo busca. Se renova, se atualiza e vai atrás de fazer o que você gosta. Então, esse evento aqui é para vocês. Não é só para mim. Meu muito obrigado a todos vocês. Gostaria muito e desejo muito que vocês tomem todas por mim e todas por vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. É uma história vivenciada por toda a família, que sempre está ao lado do empresário e se orgulha muito por sua trajetória de sucesso. E aí, Júlia, como é que é o poder ser filha do Jorbel? Muito bom. É? Eu gosto. E você está feliz que ele tenha tantos amigos? Uhum. Eu gosto. E o que você deixa de mensagem ou alguma coisa que você quer falar para o papai hoje nesse dia tão especial para ele? Que eu amo ele e feliz aniversário, que hoje seja um dia especial para ele. Uau! Tão pai e tão filha, hein, Flávia? E o talento também. Essa tem o mesmo talento, o mesmo dom, Marcos. Ah, e o desejo para o papai, para o nosso querido Jorbel? Qual é o teu? Desejo felicidade, muita saúde. A gente tem muito orgulho dele, do homem que ele é, do homem que ele se tornou. E a gente ama ele. Eu acho que para mim essa noite é uma noite de agradecimento. Todos que estão aqui, eu tive, em algum momento da minha vida, uma conexão que ficou gravada na biblioteca da minha vida, vamos dizer assim. Olha, não tem palavras para falar o que é o meu gênero. Ele é uma pessoa apaixonante. Desde que entrou em nossa família, ele é um ser iluminado. É a minha paixão. Como gênero, ele é maravilhoso. Como pai, como marido. Ele é completo, é uma pessoa iluminada. E eu amo esse homem de paixão. E qual o desejo que você deixa para ele? Muita saúde. O que eu mais desejo para ele é saúde. Ele tem tudo, graças a Deus. Mas eu peço a Deus que dê muita saúde para ele. Só isso que eu peço. Eu sei que o resto, ele corre atrás. Ele vai. Então, ele tendo saúde, ele é vitorioso. Além dos familiares, amigos e empresários de nossa região trinacional estavam na lista de convidados da concorrida festa dos 45 anos do Jorbel da Cell Shop. O Jorbel é um grande amigo, um amigo aí muito querido, muito especial. É um prazer estar aqui no aniversário dele, estar comemorando com ele. Ele hoje que é referência no Paraguai, no Brasil, tem se expandido. E cada vez mais tem mostrado a força do jovem empresário. Ele é um jovem empresário que começou de baixo. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui confraternizando com ele. Para mim e para a minha família, é uma satisfação ser amigo do Jorbel e contar com essa amizade dele. Tá certo. E você, também o grupo Super Mufato vai muito bem, né? Como é que estão aí os negócios? Como é que está a expectativa aí para 2023? Olha, o grupo continua o plano de expansão todos os anos, gerando emprego, desenvolvendo nas regiões onde que está. Enfim, estamos muito satisfeitos, muito felizes com a expansão do grupo aí. Pô, não dá para conviver muito com o Jorbel, né, cara? Porque ele é avião, né? Ele está toda hora voando, rapaz. É um cara que, porra, ele está em Maringá, está em Londrina, está em... Ele tem muitos amigos, né? E por isso que ele fez essa festa aqui. Dá para ver a quantidade de amigos e pessoas que gostam dele, da família dele. Ele é um cara batalhador, é um cara que merece, é um cara que tem o job nas veias, né? E é um cara maravilhoso, um cara querido, um cara que nasceu para brilhar. Então, ele está de parabéns. Parabéns, Jorbel. Você, você tem uma família linda, você é um cara abençoado. E que continue fazendo esse trabalho por Foz do Iguaçu, cara. Que é para Foz do Iguaçu, você está no Paraguai, está no Brasil. Então, porra, você é um cara internacional e eu te admiro muito, Jorbel. E a gente espera que só você continue com muitos mais anos de vida, com saúde. E que Deus te abençoe aí para que você possa continuar sendo esse cara maravilhoso que você é. Essa quantidade de emprego que você dá. Eu te admiro muito. Ele, hoje comemorando seus 45 anos, é uma pessoa especial, aguerrido, batalhador, sempre à frente, disposto. E um cara de um coração fenomenal. Ele é um cara que não mede esforços para ajudar, para colaborar, para participar. Então, assim, hoje ele, de certa forma, coroa o sucesso que ele tem conseguido nos negócios, mas também na vida dele como empreendedor, como pessoa, como marido, como pai e como amigo. E aqui com o Fernandinho Saliné e Candinho, um amigo aí especial, vindo especialmente de São Paulo para prestigiar o Jorbel, Candinho. É, especialmente. O Jorbel é um amigo muito generoso, muito carinhoso, um grande amigo. A gente, qualquer coisa que ele precise, que ele faça, a gente tem que vir prestigiar. Esteja num reinício da vida e que ele tenha muitos e muitos anos para continuar sendo esse cara sensacional que ele é. O Jorbel é uma pessoa que tem uma energia super positiva, ele é um super amigo, ele é uma pessoa que lhe agrada a todos, ele é uma pessoa que lhe agrega. Então, é, assim, uma alegria poder estar aqui participando dos 45 anos dele. E uma grande satisfação estar aqui reunido com os melhores amigos dele, porque eu tenho certeza que aqui estão os melhores amigos dele. Então, parabéns, Jorbel. Eu quero que você seja muito feliz. Vida longa para você, meu amigo. É um privilégio. Na realidade, é um privilégio fazer parte do grupo de amigos desse casal tão lindo e maravilhoso. E essa família que, de alguma forma, entende a importância do que é construir. E faz parte do nosso patrimônio de afeto os amigos. E Jorbel e Flavinha é um deles. Parabéns a Jorbel, que é um empresário de sucesso, tem uma caminhada de sucesso. E que essa luz continue brilhando sempre no caminho de vocês. É, querido. O Jorbel é um empreendedor de sucesso, né? Pessoa de origem humilde, mas que continua aquela pessoa simples, querida por todos, né? Uma pessoa de um sucesso sensacional. É considerado um cara que tem o dedo de midas, né? O dedo de ouro. Tudo que ele mete, tudo que ele põe o dedo, dá certo e é sucesso. Ah, Jorbel é um empreendedor, né? Ele tem a coisa de empreender, de fazer acontecer na veia, né? Eu adoro trabalhar com ele, né? Eu cuido dos negócios dele aqui no Brasil. E eu tenho um prazer enorme de atender ele. Porque pra ele não tem tempo ruim, sabe, Marquinho? É possível, vamos fazer. É corajoso, né? Foi a primeira loja franca de Foz, um shopping. Apostou no Brasil, apostou nesse segmento. Agora acabou de inaugurar as lojas francas no aeroporto. O turista que chega em Foz é acolhido de um jeito diferente, né? Então o Jorbel é um... A gente precisava de mais uns 50 Jorbel aqui em Foz, que Foz ia ser diferente. Um dos pontos altos do evento também foi a apresentação da dupla Mato Grosso e Matias, uma das preferidas do aniversariante. A festa tá muito linda, com uma elegância. O Jorbel dá os parabéns pelo aniversário dele de 45 anos. O Jorbel trabalhou com a gente há bastante tempo atrás. O Jorbel era menino ainda, agora vendo ele com 45 anos, se tornou um cara de muito sucesso aí. Pra nós é uma honra estar fazendo parte da festa, da história dele. E o evento tá maravilhoso, cheio de gente bonita, cidade em peso aí, muito bacana. Olha, que ele tenha muita saúde, muitas realizações mais ainda e com certeza com muitos sorrisos. Não, eu conheço o Jorbel desde antes e desde a época ele é solteiro. Ele se acompanha com o namoro, acompanhou o casamento, acompanhou o Jorbel guerreiro e o Jorbel que é hoje. E tem uma coisa que não mudou no Jorbel. O Jorbel continua sendo um baita de um pai, um baita de um marido, um baita de um amigo, tá? E a gente chama de Jorba, porque ele mora no coração da gente. Mais um casal aqui que faz parte dessa história de Jorbel, Luísa e Edilson, prestigiando o evento. Um evento lindo, né Luísa? Lindo, tá muito bonito, muito bonito mesmo, tá tudo perfeito. Ah, uma alegria estar aqui festejando com ele, 45 anos, um rapaz de sucesso, que eu tenho muito respeito por ele, pela capacidade empreendedora, como pessoa e tudo mais. Parabéns, Jorbel, vida longa. A história do Jorbel é muito bacana aí, a Flávia, a companheira dele, muita luta, chegou aí nesse patamar que ele está hoje, uma potência, né? E é um amigão nosso e é um prazer estar aqui nessa festa aí, Marcos. Desejo muitos parabéns pra ele, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Ele faça muitas festas pra gente aí, que a festa tá maravilhosa. E um grande abraço pro Jorbel aí. Nossa, é muito legal ser amigos deles, são pessoas muito boas, muito queridas. E hoje a gente quer desejar pro Jorbel e a Flávia junto, muito sucesso, muita alegria e que possamos compartilhar muitos momentos mais juntos. Adorando, nós viemos ontem de Curitiba pra cá. É sempre muito bom estar com os amigos, Jorbel, com a Flávia, são pessoas super divertidas, super bacanas. A gente tá bem feliz de estar aqui. Parabéns Jorbel, nós viemos de Lages, diretamente pra cá, Santa Catarina. E desejo muita saúde, felicidades. Que Deus te abençoe sempre. E que venham muitos e muitos momentos de comemorações. Festa linda com pessoas especiais, são menos assim, que ficam pro nosso registro, né? Pra nossa vida. Parabéns. E gostamos muito de você, obrigada pela parceria e pela amizade. E é claro, não poderiam faltar os muitos amigos e parceiros conquistados ao longo de sua carreira de trabalho no Paraguai. Em especial, Cidade Leste, onde Jorbel iniciou sua carreira no comércio internacional. E aqui com o seu Saís Taidier, ele é presidente da Câmara de Comércio e Serviços de Cidade Leste. E hoje, prestigiando, esse também associado da Câmara, Jorbel Jackson, seu Saís. Assim mesmo, nós vimos para participar do aniversário do nosso amigo Jorbel, o empresário mais destacado da nossa cidade e da zona da Triple Frontera. A nós nos ponen muito contentos que ele hoje esteja entre todos os seus amigos festejando seu cumpleaños. Le desejamos muito éxito e que Deus lhe bendiga sempre. Primeiramente, é um prazer estar presente nesse grande evento, surpresa realmente. Parabéns para Jorbel, seus 45 anos, muitos anos de vida, com muita saúde e paz. É um grande empreendedor. O Jorbel realmente é um renovador na Cidade Leste. Ele é um dos pilares principais hoje do mercado de varejo. Vou te dar mil parabéns, cara. Segue assim pra frente e estamos juntos. Hoje estamos numa festa tão linda de nosso irmão Jorbel, de 45 anos. E hoje mesmo, daqui a pouco, 45 minutos, meu aniversário também. Jorbel, muito éxito. Você sabe que eu te amo muito. Você mora dentro do meu coração. Parabéns e mais uma vitória. 45 anos. Esperamos mais linda festa quando você tem 50 anos. Pede parabéns, né? É uma festa linda. Ele é digno de toda essa festa, porque é um cara super batalhador. A gente admira demais. Feliz aniversário, Jorbel. Primeiramente, quero parabenizá-lo por esses 45 anos. Eu tenho admiração por Jorbel, porque ele tem a mesma história que a minha. Ele saiu do nada e hoje, graças a Deus, é um empresário de sucesso. Então, parabéns pra ele e espero que continue assim. É uma amizade grande que temos com o Jorbel. Realmente, sinto um carinho especial por ele. Jorbel, isso é demais. Vamos curtir até o horário do café da manhã. Parabéns, primeira coisa, pra nosso amigo, querido. Jorbel merece tudo de bom, de melhor pra ele, a toda a família e a Cell Shop. Ele merece a coisa mais linda do mundo. Ele é gente boa. Parabéns. Linda festa. Vamos, como ele fala, pra cima. Conhece o Jorbel há muitos anos já. Um cara muito legal. Trabalhador. Um cara que tem uma visão muito boa de negócio. Um cara muito humano. E hoje, comemorando 45 anos dele, quero desejar pra ele muita saúde e que ele continue sendo um cara exemplo de dedicação, de responsabilidade, de comprometimento. E que ele tenha muito êxito na vida dele. Tudo bem, Marquinho? Como é que tá? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa festa maravilhosa, os 45 anos do nosso amigo, o Jorbel. O Jorbel é um parceiraço, é um amigo, tá sempre pronto pra todas as horas. Esse é o Jorbel. Cara ativo, pro, dinâmico, gente finíssima. Ele é uma pessoa muito dinâmica, né? E ele tem um carisma com as pessoas, né? E uma humildade. Então, tipo assim, é muito fácil lidar com ele, porque é uma pessoa bem dinâmica e bem fácil de lidar, entendeu? Então, a gente tem alguns acordos comerciais, fazemos apoios entre as empresas. Mas, independente disso, ele é um amigo e um irmão do coração enorme, né? Que Deus abençoe o Jorbel, que tem muitos anos de vida pra ele. A família é a nossa base, né? E creio que o Jorbel chegou até aqui com tantos amigos, porque tem a Flávia, tem seus filhos, tem uma base por trás que segura muito firme tudo isso, né? Feliz aniversário, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Que Deus abençoe você. Muito e muito. Parabéns pra você, nessa data. Felicidade. Muitos anos. Viva o Jorbel! Viva! Foi esse programa inteirinho, dedicado aos 45 anos de Jorbel, nessa festa linda, organizada por Ilse Eventos. Estamos chegando ao fim de mais um programa Foz em Destaque TV. Muito obrigado pelo seu carinho e de sua audiência. Muito obrigado, Claudinha, pelo espaço aqui da Sierra Móveis. E aguardamos você na nossa próxima edição. Obrigado. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto